Que tá assistindo aqui, ele caiu nesse conto, ele deixou, o violino dele tá imundo, uma porquice. E ele não tem como comprar esses limpadores, tem alguma coisa que ele pode passar ou não? Eu acho que ele pode ir lá no meu colega Hudson, que o Hudson vai limpar o breu pra ele. Tem uma VAP? Não, eu tô brincando, o Hudson detesta limpar o breu. Cara, se for um instrumento de fábrica, um instrumento simples, que tem um verniz que aguentam bastante, ele pode fazer uma pequena, vou revelar um segredinho aqui. Ele pode fazer uma mistura de álcool com detergente, um pra um, e botar umas gotinhas de óleo. Porque o detergente vai dar uma baita suavizada, uma amenizada na agressividade do álcool. Obviamente, antes de tudo, tem que testar. É porque é uma mistura barata, ele põe num paninho. Se o Estrada de Vários aparecesse aqui falando alguma coisa, não sai passando no violino inteiro. Lógico. Vai num pedacinho, testa, testa um pouquinho, vê a cor que sai. Usa um pano claro, de preferência branco, camisa de pijama velha é a melhor que tem, branca. Aquelas camisas de propaganda, vereador branco, de algodão. Aí você testa embaixo do espelho, embaixo da pestana e passa um pouquinho. Se sair verde, acinzentado, é breu. Se começar a sair amarelo, chama a polícia. Corre. Então é... Mas limpar instrumento não tem uma regra universal. Eu já vi gente manchando instrumento com limpador rio. Então tem que testar. Sobretudo essa regra de ouro, da limpeza, é testar. Legal. 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 Legal.